Então, hoje nós vamos estudar as anonáceas e as lauráceas. Então, como nós não temos material fresco, então eu trouxe para vocês uma encicata de uma anona do labripétala, tá? Para nós observarmos a parte vegetativa. Então, como é que ela é? Ela tem folhas simples, são alternas, mas são, como vocês estão vendo, são dísticas, tá? E agora nós vamos passar para a parte reprodutiva. Então, aqui eu separei uma flor, ela na verdade, ela parece, na verdade, ela tem uma flor verde, esverdeada, e ela parece um fruto do que uma flor, né? Mas ela tem umas pétalas, no caso, ela é bem carnosa, vocês estão vendo aqui, né? Tá? No caso, são três externas, mas nós vamos ver a antizucálise, né? Então, vamos ver os verticilos protetores primeiro. Então, nós temos três sépalas, bem curtas aqui, então é uma flor de clamídia, heteroclamídia. Aqui são as sépalas, em número de três, e tem aqui essas maiores, as pétalas. Então, a gente vai tirar, então nós temos uma, vocês veem como é que ela é espessa, ó. Tá? É outra, mais externas, são três externas, e são três internas. Então, uma, duas, três. Protegendo a parte do androceu e do gineceu. Então, aqui, vocês estão vendo, né? Que eu vou, até essa aqui tá pequena, né? Que eu utilizei as pétalas do outro, mas eu vou mostrar essa aqui maior pra vocês. Então, essa é a flor da anonacea, então vocês têm, ainda temos aqui o cálice, ó, aqui embaixo. Mas eu já tirei as pétalas e tal, e aqui eu tô mostrando a parte do androceu, que fica nessa parte de baixo, e a parte do gineceu, a parte superior, a pical. Essa planta, ela é considerada uma flor hemicíclica, ela tem flores hemicíclicas, por quê? Os verticilos protetores que eu tirei agora, eles são os que estão em verticilos, em camadas. Um mais externo, que é o cálice, depois o mais interno, a corola. E tem a parte reprodutiva, como vocês estão vendo aqui, é, o, aqui, tudo que vocês estão observando é androceu. Então, esse androceu, ele é polistêmone, ele tem muitos estames, e tem muitos carpelos, é pluricarpelar também, a parte de cima, se vocês olharem assim, ó, vocês vão ver que tem essa parte apical. Tudo de, são vários carpelos, pluricarpelar, e aqui, e eles estão dispostos espiraladamente nesse receptáculo. Olha que interessante. Então, esse grupo é o grupo das magnolídeas, então várias espécies, vários gêneros, eles têm essa característica, tem um receptáculo, esse receptáculo aqui é alongado, e aqui nessa parte vocês estão observando os estames, são vários estames como esse, e na parte superior, né, na parte apical, tem os carpelos, muitos carpelos, né, então eles estão dispostos espiraladamente nesse receptáculo. Então, por isso que a gente chama hemicíclica, quer dizer, metade, parte está em verticílos, mais externos e internos, no caso, verticílos protetores, e a parte reprodutiva está disposta espiraladamente nesse receptáculo aqui. Então, é daquele grupo das magnolias, né, de flores bem grandes, vistosas, e tal. Então, agora nós vamos observar aqui, que depois vocês vão ver em foto, eu retirei esses estames que estão nessa região aqui, tá, e coloquei na lupa para vocês observarem. Como é que eles são? Eles são alongados, tem a antera desse estame, tem duas tecas rimosas e um conectivo apical largo, e esses estames são carnosos, tá, então, estão aqui, vocês vão ver com detalhe na foto. O gineceu, eu retirei um carpelo, tá, esse carpelo, ele tem o ovário na parte inferior, na parte basal, aqui tem um óvulo, tá, cada carpelo tem um óvulo, então, é pluriovulado, né, a flor. E na parte que vocês estão vendo aqui, na parte, em continuação com o ovário, vocês têm o estilete, que é cheio de pelinho, né, e na parte lá apical é o estigma. Então, se vocês vão observar, por favor, na foto, né, o óvulo e o gineceu, o óvulo, o ovário, o estilete e o estigma lá na parte apical, tá. Então, essa flor, ela é bem sofisticada e bem diferente das demais, né, Então, observe bem a foto e vamos, então, passar para outro grupo de plantas, né, que são as lauráceas. Eu queria também falar que as anonáceas e as lauráceas, elas são geralmente árvores, né, e no caso das lauráceas, hoje a gente vai estudar o abacate. O abacate, ele, é, muita gente tem planta o abacate em casa e tal, então, é uma laurácea e tem as folhas, aqui eu trouxe para vocês observarem as folhas, né. Então, vocês vão ver aqui, ó, que são folhas simples, alternas também, como nas anonáceas, porém, essa aqui, ela é alterna e espiralada, tá. Tanto anonácea como laurácea, elas não têm estípulas, então, isso aqui são gemas, mas não são estípulas, tá. Bom, então, essa aqui é a parte que vocês estão vendo, é, parte vegetativa, né, da, 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 no caso, é uma pérsia americana. Aí, em anonácea, a gente viu uma nona, como eu mostrei para vocês, dolaripétala, né, dolaripétala. E essa aqui não, essa aqui é uma pérsia americana. Bom, então, agora a gente vai sentar aqui e vai observar também, é, as flores, são, vem de inflorescências, né, paniculadas. E nós vamos ver aqui, eu peguei uma flor e coloquei ela completa. Ela é de clamídia, só que ela é homoclamídia, né, anonácea a gente viu que é heteroclamídia. E ela tem, é, três, é, cépalas mais externas e três pétalas também, né, então, elas são trímeras, né, tanto laurácea quanto a anonácea. É, nós vamos observar uma coisa bem interessante dessa planta, em outro corte aqui que eu fiz para mostrar mais detalhes, né, É, justamente, a quantidade de estames, elas têm nove estames ou mais e são diferenciados, tá? Então, esses estames, eles têm os mais externos, que eu separei aqui para vocês, né, Os estames mais externos, eles não têm, é, no caso, não têm, é, são livres, né, eles não são gama ou são livres, eles não têm nectários, mas os, é, eles estão em verticilos dentro da flor, ela é uma flor cíclica, então, elas estão todas em verticilos. Então, primeiro, tem os estames, é, que não apresentam nectários, depois, nós temos os estames que apresentam um par de nectários, mais internos, né, e temos também, que não se conta, os estaminódios, em forma de seta triangular aqui, ó, Então, eles não apresentam, é, é, no caso, grãos de pólen. No caso desses dois anteriores, os estames, propriamente ditos, eles têm anteras, que a gente tem aqui, muito interessante, a abertura dessas anteras, são, elas são valvares, então, elas formam feito uma janelinha, uma abertura, que tem uma abertura, parecendo uma janela que se abre, né, aqui a gente ainda não tá aberto, tá, mas ela tem as anteras valvares, tá. Além disso, num outro verticilo mais interno, nós temos ovário, um ovário, né, aqui, bem pilosinho, e, é, no caso, esse, é, ovário, ele, nós, vamos, nós fizemos aqui, um, um corte, é, dá licença, só um instantinho, é, é, um corte, é, um corte longitudinal, tá, desse ovário, para ver o óvulo, então, é só um óvulo, ele é pêndulo, é um lóculo, tá, e, também, como de prática, a gente faz o corte longitudinal, é um ovário supero, esqueci de dizer também, mas, tô dizendo agora, em anonáceo, o ovário é supero, e, é, e ele tem um lóculo só, fizemos também o corte transversal, para mostrar a vocês, que vocês vão ver na foto, tanto o corte longitudinal, quanto o corte transversal, desse ovário, né, com, também, vocês vão ver que só tem um lóculo, um óvulo, né, e, quando ele desenvolve, depois da fecundação, ele forma, todo mundo já comeu o abacate, e, sabe, que vai formar um adrupa, então, só tem uma semente e um óvulo, né, então, é, por hoje, nós vamos finalizar nossa aula, por aqui, e, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!